Papel higiênico, não sei quantas folhas de sulfite, será que isso pode ou não? Daqui a pouquinho a gente vai conferir. Pedro Mariano, você tem uma música bonita e simpática? You are everything. Essa música romântica. I want to give everything to you. É como se fosse mais uma prestação para compor aquele valor. Senão vira câmbio, né? Senão vira câmbio e está pagando aí um ágil, né? Exatamente. Isso não pode, qualquer caso desse tem que ser denunciado ao PROCON? Exatamente. Ao PROCON. Vamos lá que tem mais participação, Sérgio. Oi, Solange, tudo bem? A escola pode proibir a renovação da matrícula caso o aluno esteja com pagamento pendente? É, está em atraso. Pode. Exatamente isso. Ou seja, nós temos um contrato, né? Para fazer um novo contrato, as escolas têm o direito, até por decisão do tribunal, né? E antes a gente entendia que não, mas o tribunal acabou entendendo que se trata de um novo contrato. Então, ninguém está obrigado a renovar ou fazer um outro contrato com quem já não cumpriu o anterior. Consequentemente, havendo uma situação de inadimplência, pode, na verdade, a escola recusar a matrícula, ou seja, a recusar a fazer um novo contrato porque tem pendência do contrato anterior. O que ela não pode fazer nessa hipótese é deixar de dar ao aluno toda a documentação necessária para que ele possa procurar uma outra escola. E agora, tem muitos casos, aproveitando essa excelente pergunta da nossa amiga, é muitos casos que os alunos em escolas particulares ou universidades estão com a mensalidade atrasada e recebem a tal cartinha de que se não houver um acerto dessa mensalidade, o aluno não pode fazer uma prova, não pode realizar um exame e tem, inclusive, o ano letivo aí comprometido. Isto não pode acontecer. Na verdade, qualquer sanção pedagógica no ano letivo que já está em curso, ou seja, já existe um contrato em vigência, não pode haver sanção pedagógica. Ou seja, não pode estar proibido de fazer prova, não pode estar proibido de frequentar a aula, não pode deixar de receber as notas, ou seja, nenhuma sanção pedagógica pode ser imposta ao inadimplente. Pode, na outra situação, no outro ano ou no outro semestre, não ser permitida a sua renovação. Mas naquele curso que já está em andamento, nenhuma sanção pedagógica pode ser imposta. Então, denuncia mesmo. A gente está aqui sempre para orientar e alertar você para não ficar quietinha no sofá, não muda a sua vida, viu? Exerça o seu direito. Sérgio, a gente tem uma participação ao vivo, vamos ver quem vai falar com a gente. Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Bom dia aqui no Jardim Gazeira, parabéns pelo seu programa. Ô, meu querido, fica com Deus, muito obrigada. Você quer fazer uma pergunta também? Eu gostaria de perguntar, mas sobre a energia elétrica, o senhor que veio à conta aqui, se a gente devolveu, ele pode responder também? Vamos lá, o Sérgio do Procon. É que todo mês, ele vem pagando aí 50, 52 reais, 110, 112 kW de luz. Agora vem 259, 120 e poucos reais no pagar. Vamos lá, vamos saber. A gente vai fazer um boca no trombone, abrindo aí as reclamações pro Con, se eu não me engano, daqui a umas três terças-feiras, viu? Sérgio? É, a primeira coisa a fazer numa situação dessa é solicitar que seja feita uma revisão da conta. Quem sabe o leiturista errou lá na hora de fazer a leitura e esteja efetivamente errado. Mas pode haver efetivamente um consumo a mais. Então, precisa ser feita aí uma releitura lá do relógio, né? E verificar se não foi um erro. Se for um erro, a empresa vai corrigir. Se não for um erro e estiver efetivamente registrado que houve o consumo pelo relógio, é porque alguma coisa aconteceu e aí a recomendação, se tem tanta certeza de que há um consumo médio que vem se repetindo, na verdade o que a gente recomenda é que numa situação dessa, se feita a releitura e a releitura demonstra que houve efetivamente esse consumo, é procurar o eletricismo e verificar se não existe nenhuma fuga de corrente. Ou seja, se não tem nenhum equipamento que esteja com problema e que esteja consumindo mais do que devia. Ok. A gente vai voltar a falar sobre energia elétrica também no mês de dezembro agora, porque tem tantas coisinhas que vão mudar. Bom, agora sim, a gente vai acompanhar. E eu juro por Deus que eu também não sei, porque é toda a equipe da Mara Brás que escolhe aí as três melhores frases finalistas da promoção Mara Brás do Mês das Crianças. Então a gente vai ouvir, eu tenho o primeiro nome deles aqui. O primeiro finalista, aliás, a primeira finalista é a Regina. Vamos ver a frase da Regina. É muito bom ser criança, porque criança tem energia, vive no mundo de fantasias, não tem preocupação no dia a dia. Ser criança é ser alegria. Olha, a Regina. A Regina é de onde, produção? A gente tem a cidade da Regina aí? Taubaté. A Regina aqui é de Taubaté. Vamos para a segunda frase, que é de um homem, o Júlio. Vamos lá. É tão bom ser criança, ter de todos atenção. Da mamãe, muito amor e do papai, compreensão. Meu nome é Júlio César Samuel, de São José dos Campos. Obrigado. Ô, Júlio, você está concorrendo aí também. Parabéns pela sua frase. Quem sabe seu filhão ganha um lindo quarto de presente da Marabras. E a última que está concorrendo aí é a Vivi. Vamos ver a Viviane. Ser criança é brincar, alegrar-se, se divertir, amar sem fronteiras, viver um pedacinho do céu. É ser um anjo iluminado por Deus. Ser criança é ela alegrar por ter a Marabras. Viviane de Caçapava. Ô, Vivi. Parabéns pela sua cartinha. Não, pela sua frase, né? Na quinta-feira a gente vai saber quem faturou. Vale lembrar que os dois, o segundo e terceiro lugar, também ganham presente aí da Marabras. E a próxima promoção da Marabras para o final do ano é mais do que especial. Móveis para a sua casa inteira. Você tem noção? Móveis para a sua casa inteira. Cozinha, quartos, sala, tudo, 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 tudo que tem direito. E a gente está tentando garfar e laçar aquela dupla linda, os garotos propagando, para entregar isso na sua casa. Então, reza aí para a gente conseguir isso daí. Bom, a gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo. Nando aí com ingressos para você assistir Kid de Abelha nesse sábado lá em Taubaté. E o Sérgio Werneck tirando as nossas dúvidas. Fica aí, porque agora tem beijo. Eu mando um beijo para o Samuel e para todos aqueles que estiverem me ouvindo. Atenção! Você quer ganhar este lindo mousepad? É muito fácil. Até a Marabras, Taubaté e retire o seu mousepad. É de graça e você não precisa comprar nada. É isso mesmo. Não precisa comprar nada. Mas seja rápido. Não vai sobrar nada.